Se eu falei que podia no dia, beleza, no dia eu falei, mas depois eu falei pra não postar mais Eu tenho o direito de escolher se eu quero ou não quero aparecer na porra do feed dele Pediu pra apagar o vídeo, olha só, mas quem diria? Perto da família é me que longe vive a putaria Isso tudo foi gravado, que ironia Você beijou o me que logo, isso mudou a sua vida Uma noite inesquecível, eu te proporcionei Só não pode esquecer da cantada que eu te passei Se fosse pra salvar um animal, você salvaria? Sim Já que salvaria, essa é a hora Faz respiração, boca a boca com a minha cobra Faz respiração, boca a boca com a minha cobra Sua mãe tá endoitando só porque eu te dei pop Quem que te macetou? Mclove, Mclove Quem que te deu amor? Mclove, Mclove Quem que te macetou? Kikprod, Kikprod Quem que te deu amor? Kikprod, Kikprod Imagina com a Econom sophistas Pediu pra apagar o vídeo, olha só, mas quem diria? Perto da família Mac, longe vive a putaria Isso tudo foi gravado, que ironia Cê beijou o Mac logo, isso mudou a sua vida Uma noite inesquecível, eu te proporcionei Só não pode esquecer da cantada que eu te fazei Se fosse pra salvar o animal, você salvaria? Sim! Já que salvaria, essa é a hora Faz respiração, boca a boca com a minha cobra Faz respiração, boca a boca com a minha cobra Sua mãe tá endoitando só porque eu te dei hip-hop Quem que te macetou? Mac love, mac love Quem que te deu amor? Mac love, mac love Quem que te macetou? Kikibrod, Kikibrod Quem que te deu amor? Kikibrod, Kikibrod Sato masoquistas, é Of you, bitch Doggy hits Doggy hits Doggy hits Vão amor E aí Obrigado.